E aí pessoal beleza tudo na paz de deus iniciando mais uma pescareia aqui do Mangue né são dez para cinco pessoal dia assim ó tá claro já chegando o verão e as pescarias vão melhorar viu o verão tá chegando aí pessoal olha que sol lindo Cheguei no ponto já agora é só pegar os peixes Vamos ver se sair algum peixe aqui algum cobalhozinho um xarel uma pescadinha é assim pesca no Mangue é sempre uma surpresa beleza falou pessoal até mais tarde aguardando os meninos aqui mandei uma mensagem para eles que agora não responderam vou aguardar eles aqui qualquer coisa desaparece aí bom vamos mergulhar a isca na água né para ver o que sai lá pessoal hoje tá ventando viu pegou pessoal tá aparecendo baiacu acho que é um baiacu pessoal e aí eita e aí é um bag e simório haha tá valendo tá valendo aí pessoal sai o primeiro baiqueiro baguzinho tá com fome viu os dois anzol calma meu filho calma que você vai para a vida deixa só eu pegar você aqui isso se mata não viu viu calma calma aaaah deixa a nadadeira dele como tá pessoal aaaah 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 Arrancha, meu amigo Valdêncio! É xarel, mãe! É xarel, é xarel! Tá caindo, foi? Picharão passando aí, velho! Não, não! Filma aí! Pode não enrolar aí! Pode enrolar aí! Tá entendendo? Caraca! Pode trabalhar por quê? O que? A bola pôr para o Graudinho, né? Ele tá achando que é xarel, bai! Quando ele vem aqui para a minha foca? Agora, agora, bai! É xarel, bai? Uhuuu! Pronto! É xarel, bai! Pode soltar o outro? Pode soltar o outro? Pode soltar essa aí, pô! Pode soltar essa aí, pô! Pode soltar essa aí, pô! Vai mais! Vamos soltar! Já vai um beijo! a minha caindo aqui a minha caindo amanhã ele está levando eu vou jogar aqui eita correnteza olha ele aí está na alicata? olha xarelzinho mas o que está batendo ali é maior ai boiá corrente já está pegando já está entrando no rio xarelzinho olha lá ali tem força só que ele atravessou por lá de lá não é não? é pessoal acho que ele vai ficar por aqui mesmo é ainda ouvi um caindo de xarel bateu nas tainha mas fui corricar mas não bateu não é assim mesmo nosso amigo Adelino ainda pegou um xarel ainda no gig hehehe eita um abraço Valdene hehehe tamo junto e é assim mesmo pessoal pescaria é assim mesmo entender que dá entender que não dá alô pessoal e até a próxima fui fica na paz de Deus e aí o o o o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti